Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 27 de julho, dia do motociclista, parabéns a todos os amantes de duas rodas, como vocês viram aí, o Pirata fez uma pequena entrevista aqui para a TV Jornal, não achei, para a TV Jornal e espero que vocês tenham gostado aí, tá? Feliz dia do motociclista. Galera, muito obrigado, eu gostei bastante aí dessa entrevista, dessa matéria, eu pensei que era só um trechinho e acabou sendo uma boa parte aí, foi muito gratificante e gostei bastante desse, não é reconhecimento, mas é muito legal para Caruaru, não tem? Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado aí e a todos os irmãos motociclistas, motoxileiros, motoqueiros, trilheiros, todo mundo aí, um feliz dia do motociclista para vocês aí, livramento na estrada e vida longa para todo mundo, viu? E hoje aqui em Caruaru tem o que? Passeio motociclista organizado? Pelo motoclube Sobrevivência do Cangaço, do meu irmão Osnã. E se os piratas vai lá comparecer e eu vou mostrar aí, compartilhar aí com vocês, vamos lá meus amores? Show! Já estamos aqui, ó, no encontro para fazer o passeio motociclista, já tem vários irmãos motociclistas aqui. As meninas ali, tem mais motos ali na frente. E agora aqui, ó, os irmãos aqui, os afilhados aqui do Liberdade Dois Rodas, Guilherme aí, Nevada, Gilberto aqui, ó, presente também no passeio aqui, ó, irmão aí, Beto, presidente Beto aí, Josué aqui, ó, e vamos embora, viu? Mais um passeio, o pessoal já está na concentração aqui para poder se organizar aí, ó, aí, o da Silva, vamos embora. Bom dia, ó, bom dia, ó. Boa noite a todos. 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 Boa noite a todos.